Estar com o Raph Player Tum-tum-tum-tum Vai jogar com os vikings? Acho que sim Passo lá Curtiram pessoal, o meu retinho Quem é que está a jogar de fones? Fones? Então, o meu retinho fui encher-o na tua orlinha Curteste? É vibração no tentinho Ah, sério? É como se estivesse aí na tua orlinha a dar o avô Eu dei um peito silencioso e estamos jogando as fones Tu não é que eu senti isto Nem é que eu senti isto, é verdade Fones Ok... As longas vezes Eu acho que vai ser o meu último pelo menos para já Ok... Depois eu quero ir fazer uma... Já está a dar... Já está a dar... Já está a dar... Ah... Ok... Entra! Ok... Eu acho que é nada Já está... Já está... Minimize... E para aqui agora... Ah... Tá feito... É... Ipá... Sabes aquela cena da... Da teoria do qualos? Sim... É... O rookieard dá um... Um pedo e tu dás uma rua desse lado do mando... E... Tufão no mais Descares-te lá... Hahahaha... Hahahaha... Para acaso ele foi menos do que eles estavam à espera... Mesmo assim ainda morreram umas pessoas para lá... Ah... Já passou o Tufão? Sim... Ele passou... Passou de catecoria 5... Para ter... Depressão tropical... Ou seja... Não é já... Um... Catecoria 0... Pronto... Hum... É assim que te chegou à terra... Mas mesmo assim... Foi... Os gajos vivem com 260 km por hora de ventos... Portanto... E isso... Pá... Ter umas chapas de uma casa... E... Olha como aconteceu num... Um telhado aqui de uma escola da... Lá no continente... O telhado cai tudo... Voou tudo... Perdão... Mas os... Os gajos fizeram uma previsão... Pior... O Tufão... Saiam perdendo toda a história... Iam arresistados... E blá blá blá... E a final... E era mano... Em cima de uma hora era... Veste o tamanho daquela coisa? Era brutal... Veste a... A fotografia do espaço? Vê... É aquele lado para ver a curva atrás da terra... Com o... Com o fraco ao meio... Tinha o Catrini e a Salot... E realmente eu gosto de um bom bocado mais o Catrini... Mas pronto... Ainda sabes os números de quantas pessoas é que morreram com isso? Seis... Pelo menos... Seis pessoas... E penso que foi por causa de inundações... Ou... Ou como aconteceu aqui na Badeira... Que arrebentou um poço de rega... E apanhou uma senhora... Aliás... Não foi só um... Foi duas poços que arrebentaram... E apanharam a senhora... Eu não entendo bem os trâmites da questão em si... Mas... A senhora perdeu a dúvida... Uma coisa de tonto... É... É... Como o meu primo costuma dizer... Isso é a mesma coisa que nas casas e nos apartamentos... Que os... Os empresários... Veem lá que a dimensão tem de ser X... Eles fazem X... Barra 2... Que é para poupar o material... E... E ganhando o mesmo valor... Está lá... E conseguirem fazer duas vezes... Com o mesmo material duas vezes... Que? Ah... Isto é... E depois... O que acontece... O... O poço de isso que estava cheio... Mas começou a encher por causa de água... Chegou aquele limite crítico... E... Arrebentou... Eu não tinha razão para ele arrebentar... Mas... Aconteceu... E o que eu não sei... Este gajo já chegou... Vou morrer... Já morri... Já morri... Haha... Caleta... Mas pronto... Já deixei o tanque... Ah... Ah... O meu filho do tanque... O... O... O que está aqui em cima... Eu pensava que ia morrer... Mas não morri por melhor... Como sempre... Eu posso tentar ir apanhar o gajo... Mas eu vou descansar... Eu vou morrer... Ou o sol... Eu sou um pescaso... attemptsou fazer dunha... Anyways... Eu não consigo fazer nada contra este... Ele não sei... Tenho понятно... E temos que ir em cima... Estamos em cima do tanque... Quemaster... Mas que... Crazy. Bagamento... Aspaque... Aspaque doดge... O poder é seu Ah f*** Sacana Eu fui ali dar uma castada zen Vou aqui O healing Cuidado que o tanque ainda está aí também Ah, me acordou de skinny! Ah, morreu o carasso Eu f***-se deixei o tanque Um bocadinho nada de HP Não tinha Vampir e que morreu Estou ali na minha vida Estou ali na minha vida Já vou Estou ali na minha vida Eu caí o Stiuga sem pick wall Ixi Tem alguém no meio? Não, mas eu estou aqui mesmo F***-se F***-se Ok, está carregado F***-se 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 A base deles, que... Rilhas, parada Vai ter Soward se você quer me mandar esse Irritado O que? Eh? Tá vendo? Que quebrou! Ah, porra! Fistoso Vamos dar uma testura aqui Sim, eu sei Você morreu Isso é espetacular O que este gajo acabou de fazer é espetacular Temos um bom gajo a jogar daqui Pelo menos saiba as potencialidades daqui Olha-me, e... Eu vou começar Eu vou começar Você está de frente? Eu vou jogar aqui também O G Eu vou jogar aqui O G O G Desejaste Eu vou jogar aqui Não sei se eu vou jogar aqui Não sei se eu vou jogar aqui Um herói se abandonou a guerra Eu vou jogar aqui Ativate as pães Take the Dragon Knight power! A hero has rejoined the battle. Eu tava lá. Vá-se lá. Vá-se lá, Ricardo. O focus é isto. É aqui, é aqui, é aqui. Não é pra quê aqui? Eu vou decorar. Puta. Era ele, mano. Não vale a pena. Com essa tonta de merda aí ao lado... Oh, mano. Ele matou-te os três. Que caraças de leitinha, mano. Mas eu já vou. Eu já vou, não sei, mas pronto. Puta, será que ainda tá a mandar... Pastilhas de todo lado? Não é pra você. Não é pra você. É de doer. Foda-se, eu acho que eu não consegui ir. Eu já tava nos apanhando este aqui em cima, mano. Foda-se, eu acho que eu não consegui ir. Eu já tava nos apanhando este aqui em cima, mano. Tem mais nos tempos que eu entendo em lá em baixo agora. Agora. Já. 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 Já sei que eu quero. Eu já estou. Um cara Ataca, ataca, ataca Eu sei, só que eu tava fazendo a minha esgoada Nós aí eu também tava puxando, tá? E o Sitch também Mas vale ver se calhar lá em cima, não sei Queres matar alguma coisa? Ah não Tarde mais, ela meteu-se lá dentro Eu estou na praia, eu estou na praia, foda Ah foda, sério? Vou morrer, esta merda Já fomos Caralho Foda Foda, eu vou morrer, eu vou morrer Foda, mano, eu vou morrer Foda 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 Mano, eu gosto de fazer o meu pé Mano, eu gosto de fazer o meu pé, mano Estávamos a ganhar esta merda desta luta, pá Porquê que eu gosto de fazer o madrigas do caraças? Se que é que importava que eu morresse ou eu morresse A gente conseguia controlar a situação a nosso favor Nenhum deles morreu Eu morri E eles ficaram com aquela merda Caralho, ainda preciso me apanhar a merda do dragão Caralho Você não anda? Não gosto quando as pessoas fazem isto, mano Não gosto Como é que eles conseguiram? Ah, isso não leva a kick Está fixe Posso ir lá, mas Vamos lá e ver Vamos lá e ver Vais montar hoje? Vais montar hoje Não, eu me lembro Vais montar hoje Foda-se, mano Caralho, mano É muito alerta É muito alerta Você provavelmente tem que lembrar disso Poder de liberar a caixa? Não de agora Só que eu tinha que parar naquele momento Despa ataca Vai Fale-se, claro Eles dizem Ok É lá, gente, isso é bom Por que ele vai me pegar? Não, ele vai ter vip, eu gosto Ataca em este gancho! Ataca em voo Foda-se Vocês não atacaram o pai, tu na seca Foda-se, não atacaram o pai, não atacaram o guarde Eu acho que a gente tem que ter uma cura quando ataca Eu estava atacando o pai Olá Na boca mano, o que é isso? O que é isso? Estavam por baixo das agentes, ah bem eu Caralho mano, eu gosto de nem morrer por nada O que é isso? Nem com o teu ultimate se o gajo morreu Eu estava atacando a Lily A Lily estava a crawl Pois, mas neste contexto A Lily, tu tocas nela e ela fug Porque ela tem uma habilidade, se você lhe dá dano Ela anda mais rápido E ele não Você está atacando o gajo Ataques o gajo que faz o duane Ele entra em panique, ele para de fazer dano E a gente ganha o jogo Por causa disso, não? Atacar a Lily é bom quando ela está fora do lugar Mas, se ela está lá atrás e ele está à tua frente Não vale a pena Mais vale atacar o troll Assim, ela faz o serviço Da Lily e eu faz o serviço dele E a gente perde por causa disso Mas vamos... H10 tive que conseguir matar os carassos deste gajo Sozinho Yeeeel Caralho mas ta todo aqui Olha a porta Filha da ama Mano Pfff Caralho é mesmo É mesmo para ele revisar com a minha cara Oh me f*** mano caralho Vocês foram atrás dele para fazer o que? Não percebi É um mendigo Ele fugiu mas já volta qualquer coisa Mano Caralho Caralho Neste que eu tive ipotes Neste que eu tive ipotes de montar Faz a boca falem mano E não é vocês era só o Kornado enganado Kornado Kinnin Nooo F*** O meu tanque está puxando por cima, mas está uma olimpida. Estás o que é que eu vou fazer, Ricardo? Minha almora e senta-se comprar aquele Brave, mano. É esta hora, vai ser mais cheia. O que é? Você está morto até às 11, mano. Ah, o Tiger Bride. Sim. Ah, esta hora eles já estão em time. Poco a 10 e fico, boa tarde aqui. Não sei só se for aí. Vai, já vou, já vou. Filha da mãe. Tenho um... Um patchwork por trás de mim aí. Olha lá. O que é? Por que é que eu estou preso? Não estou a perceber, mano. Não. Não. Oh, caralho. É o que me precisas dizer. Oh, pós, mano. O gajo ainda me matou, mano. Oh, ali. Mataram um base. Uh, uh. Mataram um base. Vocês continuam a atacar a Lily. Glória. Vai ser uma fã. Tinha até três guys em cima da nossa base que me mataram. Um deles era o Stiches, pronto. Eu estandlei. LOL. Deu um tempo para a Lily dar heals. O que é que tu faz aqui? Uiiii. O que é que tu faz aqui? Opa. Lalalalala. Nananananana. Oh, mano. O Cronut vai morrer. Só tem um Cronut vivo agora. É por isso que ele vai em 3 de Cronut. Ele gosta de morrer. Rapaz, ele vai morrer com os Minis. Ele dá a capança. Bernard, já vou dar um healzinho químico. O Cronut vivo. Toma, mano. É, mas aquele missilezinho que está fazendo subir os drogues de maneira. Sim. Era a tática que eu uso, mas está mal. A gente sai daí, a coordena de baixo vai com um. Ah, ele já mandou para o boss. Os inimigos têm desmantilado o Cronut. Foda-se, mano. Foda-se, cara. Não dá para avançar com um tanque sózinho, mano. Ah, ele me foi, afinal, o Cronut. Foda-se. Que coisa que ele me acertasse? Ah, bolas. Tem outro cara aqui pior. Não dá para avançar. Ei. Omar, será que a gente ganha este? Temos que apanhar os campos. Eles estão apanhando um moe agora. Não sei, queremos lá o tempo agora. Temos um dragão para matar. Mas depois de deixar o guage do dragão em desguiar, matar o guage. Ou não? Não. Eu pensava que não vai passar por isso. Não. Não. Bem, isso foi mais divertido. Doubouro. Doga-se. Não. 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 Dei tudo, tudo roto outra vez. Foda-se. Já vou. Só temos um Bruiser Camp. Pra fazer alguma coisa da telecoma isto. Oh, mas tá com coisas. E agora... Ih, ele tá indo para a esquerda. Eles vão para o campo a seguir? Não. Opa, mais um ving, mano. Não acabei. Ajuda-me-se. Tem duas. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Estimulou aquela merda. Como está a dar a ter esta torre em vocês? Depois de jogar com uma arma, talvez. Isso. Antes. Agora já podem morrer. Foda-se, vamos morrer todos aí em cima, mano. Já não vi nada. Todos não, com um coronado pequenininho vazou. Ah, não vazou nada. Vamos morrer. Foda-se, pá, não. 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 Vai, coronado, você ganha esses caras, não. Já fomos. Já fomos. Olha, o coronado pequenininho. Vai sair a salvar os aí. Vai, coronado pequenininho. Vai, ele pode ligar o will sozinho. É nada a fazer dos vikings. Tem que ser vikings. Não tem nem amigos para nada. Olha, morreu. Esse parque do viking. É nada a fazer dos vikings. Cabraão. Filha da puta do tanque estava por baixo da minha linha de vizinho. Filha da puta, tenho um mau alcance do caralho. Slava, slava, slava aqui. Oh, isso que já estás destruindo. Mano, ele estava a fazer o dano todo e não o vi, caralho. Senão já tinha dado cabo do gos. Ah, assustado. Sneaky filha da puta, pá. Não vi? Tenta linha vermelha aqui. Sorry, não vou jogar mais. Tudo bom? Vou depois lá também. Aquele palhaço ter de sair assim numa rota. Não acontece muitas vezes. Mas tem que sair. Tá bom. Até logo. Até logo. Até logo. Até logo. User desconectado do seu canal. Ok. 7 e meio já, pô. Vais continuar a jogar a cornude? Não, vou jogar mais um. Ah, vai. Mais um então. Mais um dá pra mim. Mais um dá pra mim. Verdade. Tem um tempo. Vamos jogar mais um e depois o espadado. Uau. As portas são necessárias. Vamos jogar mais um e depois. Que raio daquele tanque. É que me deixou agora o novo foi sem a voer. Activate a alarm. Ah não. Estou a desvi. Eu logo estava a fazer dano contra o cor. Não vai ninguém. Outros gajos estavam a destruir. E a cena do gajos estava a um alcance tão grande. É assim. A opção de Colting não é má. Em vez de ser o Hovercraft. É aquela que sempre. Quanto mais tempo ficas parado. Maior o alcance. Que vai crescendo o alcance. É, é, é. Sim, sim, sim. E o gajos pôs mesmo numa posição em que tipo. O máximo alcance possível para o cor. E eu não estava a ver o gajos. Não mui o agra. Não, não. Eu para a casa também não reparei. Não reparei. Estava concentrado em tentar matar o Stitches. Ou a Lily. Ou o Troll. Fiz mal também. Vi metido um pouco mais para os cementos de ligar o ultimate. Ultimate. Jesus. Goddammit. Meus. Eu gostaria de dizer que não morir. O que eu quero a gente? Ah. Oh Jesus. Oh Jesus. Espere a vida. Ah. 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 E assim. Ah. Certo. Ah. Ah. Certo. Ah. Certo. Ah. 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 Eu estou tão confuso agora, o que aconteceu? E aí, meu tank! E estes dois especialistas? E estes dois especialistas? É demais! O Murk e os vikings na mesma equipa! Ok, ok, vamos ver! Mas eu tenho que fazer uma equipa para eles! Perfeito! E um battlefield! Em mapas ainda por cima existe confronto de cima a baixo a toda hora! Bem, espero que a Kerrigan esteja no seu... Supremo! Supremo! Mas eu só meto a Kerrigan! Só na Kerrigan! Ah, esteu! Fez agora na disputa, eu vou achar! Freddy! Freddy! Ah, eu vou achar! Ah, eu vou achar! Interessante! Metzei e o ovo? Ah, eu vou achar! Ah, eu vou achar! Tampis! Ah, eu vou achar! Eh... Ah, eu vou achar! Ele é primatório. Foda-se, foda-se. O que é isso, cara? O maior aqui salva-nos! Foda-se! Mas que Moonfire! Acertou em todas as nossas 3! O que é isso? Tem que dar a base. O que é isso? BRB já, foda-se! Não há escape para você, mas a morte, Angel! O que é isso? Não! Deixava-se luzir menos um bocadinho, caraca! Merda do caraço, espada! Vai, acho que não dá nada, não é isso? Ah, oh! Dá-lhe... Acho que ela nem consegue corover. Onde está montada, mano? Ela nem sabe o que fazer, já... Cara, assumiu o que é que neste capítulo é que está fazendo todo o serviço, pá. É isso, eu tenho uma continuo visível... Rapaz, rapaz! Tu viste no HP daquela gaja, mano? Olha, ela morre... Já? Meu inimigo não vai esperar isso. Meu inimigo não vai esperar isso. Eu tenho que fazer o que um homem tem que fazer. Eu tenho que fazer o que um homem tem que fazer. Nosso triunfo traz ordem para este mundo. Nosso triunfo traz ordem para este mundo. Fim, eu tenho que fazer... Certo. ... O que é isso? Não consegue fazer nada O que é isso? 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 Acho que tenho uma plana Aperta cada uma Tem umaidad Ops! Estava aqui com o microfone desligado, sorry! Ataaaack! O nosso está morrendo! E bem! Rave for beam! 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 O que é que precisa? Não, eu cheiro Foda-se, que isso é sério E a primeira coisa que ele lê, ataca o boy o tanque, o tanque, o cara, o cara. Sim, mano, hoje estamos defendendo ele, isso é mais do que eu ouvi, estou mortando. Caralho dessa tonta dessa bola, tem-me uma leitinha. A Kerrigan nem tanto, mas a outra, pá, eu esqueço. A Kerrigan nem tanto, mas a outra, pá, eu acho que você tem um plano. Não há mais lugar de cair. Ele está mortando o caso. Ele está morto, mas ele está morto. E aí, vamos lá. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui para o outro. Oh Foda-se, estes Minions do caralho, mano, eles têm mesmo uma vantagem para os outros, foda-se. Foda-se, meu. Foda-se, meu. Foda-se, meu. Ele vai saltar Bah Tenho que bizar Até logo Infosmente não posso ganhar mais Tchau